Olha, no Me Ajuda Tibia Pet de hoje, também é da cidade de Varginha. Nós vamos falar do cachorrinho Ted. O Ted desapareceu no bairro Sion. Ele fugiu enquanto o portão da casa onde ele vive estava aberto. Ele foi visto pela última vez na rua Antônio Plástico de Barros. Os donos dele estão desesperados. Quem encontrar o Ted pode entrar em contato com o Antônio ou a Silvana no telefone 353223-3745 ou 98878-0559. Se o seu animal de estimação também sumiu, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 8403-3011. Nós vamos anunciar o desaparecimento dele aqui no Balanço Geral, tá bom? No quadro do Me Ajuda Tibia Pet. Aí, ó, nosso WhatsApp apareceu aqui.